Em Ourinhos, a situação foi parecida. Tudo isso ontem à tarde. De novo, várias árvores derrubadas, vários bairros afetados. E aí, tudo isso lá na rodovia Melo Peixoto, né? Nas imediações da rodovia Melo Peixoto, a gente vai falar com o Fernando Garcia, Tânia? Fernando Garcia que vai participar, trazer? Né? É o Fernando Garcia? Fernando Garcia, já apareceu aqui, é ele quem vem. Meu amigo é... Enfim, embora foi assim, Marília provavelmente... Aliás, fique à vontade se de repente teve algum estrago ali em Marília. Mas, poxa vida, as situações se repetem. Há quanto tempo que você cobre isso, né, Fer? Aliás, há bastante tempo eu também. E as coisas parecem que nunca mudam. Se usar a mesma imagem do ano passado, nesse ano, enfim... Obviamente que agravada, né? Por esse ano a mais, obviamente que as coisas pioram. Enfim, Ourinho sentiu, outras cidades aí da região sentiram também, Fer? Colinha, aqui na cidade de Marília foram registradas chuvas fortes de forma isolada, não generalizada, mas estragos não foram registrados, viu? Ontem, mais ou menos, mais para o final da tarde, por volta das quatro e meia, você olhava para a porção sul aqui, você via realmente que estava passando um grande temporal, né? E pelas características que eu estou observando os colegas aí trazerem para a gente, essa frente, ela entrou no estado de São Paulo, vinda do sul, e pegou mais essa porção leste, porção sul do estado de São Paulo. Ali na divisa com o Paraná estava Ourinhos, e acabou sendo atingida também por esse forte temporal. Muita chuva, ventos que chegaram a 63 km por hora, as rajadas, bastante forte a partir de 60 km, já podem ocorrer destelhamento de casas, mas não foram registrados destelhamentos, mas sim queda de árvores. Árvores não suportaram a força do vento, o peso da água e acabaram caindo. Bairros atingidos, Alexandre Colim, o bairro Itamaraty, Vila Musa, Vila Coabe, também Pacheco Chaves, e ali as imediações, como você já acrescentou, da rodovia Melo Peixoto, que faz a ligação de Ourinhos com a 270 e também indo ali para a região de Santa Cruz do Rio Pardo. Aqui na cidade de Marília, muito calor, um calor insuportável, que é uma característica da pré-frontal, né? Antes das temperaturas caírem e da frente fria, propriamente dita, chegar até onde ela está, tem essa grande elevação de calor que potencializa também esses fortes temporais. Soma-se a tudo isso que você comentou anteriormente com relação às responsabilidades, né? Além do poder público, soma isso também à mudança climática, né? Os temporais, eles têm ficado cada vez mais severos, né?